Vem com o coronel apaixonado, a melhor seresta do Brasil Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre ser O que o corpo faz, a alma perdoa, tanta solidão, quase me enlouquecer Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for, e com toda emoção, a verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou, a ilusão que eu criei, a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei que me amou, o que será que eu falei, dá pra ver nessa hora que o amor só se perde depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Vem com o coronel apaixonado Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for, e com toda emoção, a verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou, a ilusão que eu criei, a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei que me amou, o que será que eu falei, dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo